Bem-vindo ao canal do YouTube da IPG2. Aqui você encontra um acervo maravilhoso de exposição bíblica, genuína da Palavra de Deus. Um conteúdo genuinamente embasado, dirigido pela teologia reformada. A igreja, a IPG2, é uma igreja formada por famílias. Nós primamos por isso. Nós valorizamos família. E nós queremos convidar você a vir conhecer a IPG2. Nós temos uma boa estrutura para o departamento infantil, para acolher as suas crianças. Nós temos temáticas maravilhosas para a escola bíblica dominical. E nós queremos que você venha. Nós queremos que você compareça para adorar ao nosso Redentor conosco. Certamente a sua vida e a sua família será abençoada aqui neste lugar. Venha, participe conosco. Conheça a IPG2. e ouça a Palavra de Deus aqui e você constatará o que eu estou lhe falando aqui neste momento. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.